Exaltado seja o Senhor do Senhor Jesus. Aleluia, exaltado seja o Senhor do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Romanos 12, capítulo 1, verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo e santo, e agradável a Deus, que é o vosso mundo racional, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela inovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados. Que nós não sejamos conformados com este mundo, mas que nós possamos ser transformados pela palavra.